O bebê um drink nem seja na taça do campeonato. Minha taça foi o som, né? Que orgulho! Eu tenho o maior orgulho. Sabe o que eu fiquei imaginando? Aquela taça. Minha namorada foi lá e viu a taça hoje. Foi aquela que teve cerveja. Foi aquela. Eu fiquei imaginando, a gente gravou com a Belly do Thiago Silva. Tinha um móvel cheio de taça. O Thiago Silva não bebe. Então, mas a gente se afastando da taça pra não tocar, não quebrar, não encostar. Mas a taça na casa dele. E o povo botando cerveja. Eu também tenho. Ele tem as réplicas em casa, de todas as taças. Mas essas de casa eu não bebo. Tem que ser na original. Aquela ali sim. A ideia foi tua? Na hora sim. Na hora, eu acho que foi. Na hora, o que aconteceu? Primeiro a gente chega e não vê o Thiago Caragão. É a Liga dos Campeões. Fudeu, posso fazer tudo o que quiser. Tem champanhe. Tem tudo liberado. Tem champanhe, não sei o que, tal, tal, tal. Tinha gente rezando, agradecendo. Eu falei, ah, não. Aí eu e o Deco aqui, a gente vapo, vapo. Quando viu, o negócio tava cheio até a boca. Tu e quem? Eu e o Deco. Deco! Sempre ele, pode falar. E muitas das coisas que eu fiz, eu agradeço a ele. Ele que me ensinou. Quando eu cheguei na Europa, ele... Mestre, Deco. Foi o meu mestre aqui. Entendi. E aí a gente encheu a taça. Pegou assim, filho, vem, que eu te ensino. Pode falar, é porque... Vem, papai. Até a bitu que eu te sugamos. Eu quero agradecer.